Se brigadeirão já é bom, brigadeiro de ovo maltine, então nem se fala. O ovo maltine substitui o tradicional chocolate, dá mais sabor, bem cremoso, sem furos, com uma textura veludada sem igual. Confessa, ficou com água na boca só de ver esses brigadeiros? Não ficou? Então bora lá preparar essa sobremesa, fácil de fazer, prática e pra lá de gostosa. Vale a pena, eu garanto. Experimenta! E aí, gostou da receita? Então comenta aqui embaixo, participa, deixa seu like, inscreva-se no canal. Você é muito importante. Obrigada! E aí